Um esquema de fraudes em declarações do Imposto de Renda em Brasília foi deflagrado hoje pela Receita, Polícia e Ministério Público Federal. A Operação Marcação Cerrada investiga mais de 1.500 contribuintes que enviaram declarações que geravam ilicitamente altos valores de restituição. A Receita Federal vai intimar os contribuintes identificados e se as informações estiverem incorretas, será cobrada além do imposto devido, multa de até 150% do valor sonegado.